Olha, nós fomos até Jacarecica, Extreme Selva Race, uma corrida de obstáculos, veja. E essa galera acordou cedinho, Extreme Selva pra você, meu filho. São mais de 15 obstáculos, duas categorias, 5 e 8 quilômetros, pra essa galera realmente sentir. Senti essa paisagem maravilhosa, senti aí a selva e também, meu filho, senti essa pegada diferenciada. Pode ter certeza que o bicho vai pegar. E se o bicho vai pegar, vamos ver se vai pegar pra trilha de ventre. Então aqui, com essa galera empolgada, vamos conversar com a Edilma Binda. Edilma, qual é a satisfação de você participar de uma competição como essa? Está sendo maravilhoso, principalmente representando a nossa... Grilha de Venturi! Vamos lá! Ali da corrida e dos obstáculos, os competidores tiveram um evento de abertura com muito patriotismo. A emoção no semelhante de cada um era contagiante. É o nosso primeiro desafio do Extreme Selva Race, aqui na capital, aqui em Maceió. É um desafio muito bom pra galera que gosta de fazer crossfit, a galera que faz trail run, a galera que faz trekking. Então, estamos todos aqui nesse primeiro desafio, aqui no bairro Jacarecica. Ele foi baseado em provas militares, em pentátulo militar, pista de corda, pista com pneus. Então nós trazemos aqui pra Maceió esse desafio, pra que o atleta realmente venha se desafiar, ele venha superar os seus limites. E é justamente em comemoração à Semana do Soldado, que foi agora na quinta-feira, dia 25 de agosto. Para o personal Rafael Casado, a expectativa é grande para as próximas competições. O pessoal aqui tá fazendo pra poder fomentar esse esporte, que aqui ainda é carente, mas acontece em todo o Brasil. Então hoje a gente vai fazer com que as pessoas possam ter toda essa vivência e participar de um evento totalmente diferente do que a gente tá acostumado a fazer aqui em Alagoas. E eu já comecei os treinamentos. Afinal, a equipe do esporte campeão tem que estar preparada. Um guerreiro que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Estou aqui pronto para a próxima competição. Tiago Mota vai trazer, tanto pra mim, quanto pra você que tá em casa, dessa competição fantástica. E aí pessoal, tô aqui no Xtreme Selva hoje, nessa competição maravilhosa. O pessoal já largou, já estão chegando por aí, fazendo vários obstáculos. Então pessoal, segunda Xtreme Selva, espera aí. Tá chegando uma data maravilhosa pra vocês, ano que vem aí. Temos muita surpresa pra vocês, beleza? Tamo junto, Xtreme Selva. Tiago Cavalcanti, muito obrigado aí, viu? Pelo apoio, pela parceria, pelo convite. Fiquei muito feliz e contem sempre com o Esporte Campeão. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital. Tchau. Tchau.